Você dançava com a gira, e vem a vontade de nosar Com as cascarolas, e o corpo se formou, a banda musical Tudo é uma mesa de sons, só tem que explicar a ação A bota faz não, a churra faz bem, o vento faz shhh Que eu te amo, lá 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 Tudo se mexe, de novo a voltar, a ser a dançar, tudo é mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés, chiquitita Mexe, mexe, mexe a cabeça, só comigo, vem mexe, vem chiquitita Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, só comigo, vem mexe, vem Mexe